Ora, salvações de Netpebóticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube e hoje estamos aqui para mais uma vez fazer a loja de Fortnite dar a nossa opinião sobre os ítimos que foram então marcados para o dia 9 de Maio de 2020 Atenção que quando estou a fazer este vídeo faltam exatamente 30 minutos para começar então o evento ao vivo com o DJ, com vários DJs se tiver o OK, o Mouse e o Vigila, mas só no Party Mode No entanto, durante este fim de semana poderão então receber as Asas Neon caso faça o login entre as 23 horas de Lisboa e também as 15 horas de segunda-feira Portanto, do dia 9 ao dia 11, acho que é 11 Portanto, conseguimos então nesses horários, fiz um vídeo sobre isso, adquirir então esta mochila e este acessório para as costas Portanto, temos aqui e seria certamente um retorno na loja A Bandoleira, que agora tem um novo estilo, este estilo assim mais serpintado Não é? Você não sabe o que é que é a fita do cabelo, o que é que é o próprio cabelo Fazemos manchas, mas pronto, estamos mais bonita agora Temos a antiga que era assim branca Portanto, está nice Agora sim, dois estilos valem então os 1200 fb Temos então aqui a Bandoleira de regresso Facão, portanto, ali no coco Temos aqui esta picareta que tem este som É um som assim, característico 500 fb, está acessível ao pessoal O coptero Isto não é hélio, é só coptero 1800 fb Portanto, está acessível aqui também a muita gente É um helicóptero fixe Aquelas armas miram quem estiver aqui com vocês Portanto, o adversário mais perto Temos aqui também a escala de síntese digital Armas e veículos Estamos então aqui E temos o Bandoleiro Que também tem um estilo novo Eu por acaso curto mais este do que a gaja Não é? Portanto, mais fixe Mas aqui com esta arma e tal, fica muito fixe Sem camisa, sem rendição Nice Temos também aqui esta mochila Mochila Arsenal Portanto, está muito nice Mas não tem mochila, pode ter uma mochilinha Depois, a pisareta está de volta Quem como pisa sabe que isto é uma fatidura dupla Está de volta o queijo este Este Glider épico Não é? Temos também aqui o Cabeça de Porto Que tem desafios para ganhar um estilo extra Que será então este Muito nice Também é uma skin que já remete desde o tempo A temporada 3 Pizarreta Já estamos aqui para a volta Temos aqui então Espião Ártico Caçador do gelo Atacante das neves Caçadora do frio Interceptadora do gelo Atacante de granizo Atiradora das neves Meu, temos aqui velhas skin com estes modelos assim Do permafrost Portanto, 800 VBX está Se eu vou comprem o que a vocês mais vos agradar Temos aqui Maltrapilho Que tem estilos selecionáveis Assim, assim E assim, está o Airyze E temos aqui esta mochila também Veira fofinha 1500 VBX Interferência de sinal Portanto Ao disparar isto tem uma interferência Vocês poderão ver aqui por exemplo neste E agora vou acionar a arma Portanto, olha a minha interferência Portanto, é um estilo animado É reativo 500 VBX É muito nice Temos a velha guarda Ok Era nice 500 VBX Desde a temporada 9 Temos também aqui o armadilho de fogo É um skin que não vês muita gente com ele Mas Certamente muita gente até no inventário E é só muito a morrer Mas tem assim Uma skin diferente 1200 VBX Portanto, 12 paus Fé Temos um rodeio de foguetes Muito nice também Tendo aqui calma Muita calma nessa hora Depois, continuam cá os reativos Estampo anulho Portanto, muito nice Temos também aqui DJ Batida Já ontem estava na loja Temos aqui todos estes emotes Para anunciar então Fertijar então este evento ao vivo Portanto, não esqueçam dos Alquáric Nightweb Esta é a loja E temos então aqui muito fixe A nossa loja para o dia 9 de 5 de 2020 Eu até pensei que eles faziam uma surpresa Por exemplo, tem sim que uma skin cometeram do Marshmallow Uma skin do Deadmau5 Ficava nice Mas Pelo visto não o fizeram Ou por enquanto ainda não o fizeram Mas pronto Como não é um evento totalmente ao vivo É no Party Mode Portanto Se calhar não fizeram mesmo por isso Mas era fixe Digam aí nos comentários que não era fixe Era não era cara Era Era Fiquem bem E arrasem Network is off